Boa tarde, todos vocês, como vocês estão? Vamos lá dar uma olhadinha na redação, na proposta de redação do nosso primeiro simulado, né? Vamos começar pelos textos motivadores, né? Não dá, infelizmente, né? Uma gravação muito curta, mas os textos, os títulos, né? Dos textos motivadores foram quatro, né? Foi o futuro do trabalho, o trabalhador do futuro. Com pandemia, 20 estados têm taxa média de desemprego recorde em 2020. Nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade, Brasil 2019, foi uma tabela, um gráfico. Diagnóstico da inserção dos jovens brasileiros no mercado de trabalho em um contexto de crise e maior flexibilização. Então, vamos começar pela orientação do texto 1. O texto 1 é um texto positivo, ele começa de uma forma, o texto motivador, ele começa de uma forma positiva, onde ele vai mostrar ali o avanço das mudanças tecnológicas, nova forma de enxergar o mundo do trabalho, né? Diz que é preciso se preparar para um aprendizado contínuo, trabalhadores mais qualificados e versus a velocidade superior da capacidade de preparar esses trabalhadores. veja que é um texto que está nos colocando ali dentro de uma orientação positiva da realidade, né? Existem mudanças, né? Elas não retroagem mais, né? Estamos realmente em plena expansão tecnológica e é óbvio que o trabalho, né? Vai modificar por conta disso, certo? Mas a partir do segundo texto, do texto 2, né? Enquanto o texto 1 fala de uma forma geral, porque não é apenas o Brasil que está passando por mudanças tecnológicas, né? Por mudança nos padrões de emprego. Então, é uma coisa, né? Mundial. Mas no Brasil, né? E aí o Enem foca no Brasil, essa questão. Então, o texto 2 vai trabalhar com a taxa de desocupação em crescimento no Brasil, né? Veja que já está mostrando aí, apontando para esses problemas, né? Desigualdade nas taxas de desocupação entre o Nordeste e o Sul, né? Sempre há desigualdade regional, né? No Brasil. O Enem sempre traz essas questões entre Sul, Nordeste, Sul, Sudeste, Norte, e Nordeste, né? A questão da taxa de desocupação também, né? Influencia aí nessas disparidades. Efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o mercado de trabalho, os jovens foram os mais afetados pelo desemprego, e aí a gente vê pela primeira vez a palavra jovem, né? Desigualdade entre os níveis de instrução, certo? O texto 3 vai trabalhar o nível de instrução das pessoas, traz um panorama, como eu falei, é um gráfico, né? Traz um panorama do nível de instrução no Brasil entre os jovens a partir de 25 anos, no qual se observa o nível de ensino fundamental incompleto é a taxa maior entre todos, certo? E aí a gente já pode fazer o link, né? Porque inovação tecnológica, né? Está envolvendo aí o raciocínio, desenvolvimento de raciocínio, pessoas mais bem preparadas, com raciocínio lógico mais aviçado, porque a tecnologia nos pede isso, nos solicita isso da gente, né? Então a gente já vai começando a enxergar aí que a partir desse gráfico a gente vai ter um número muito grande de jovens fora do mercado de trabalho, né? Por conta já dessa desqualificação profissional, certo? Diagnóstico da inserção dos jovens brasileiros, desculpa, vai trazer alterações na legislação trabalhista, flexibilização das relações trabalhistas, surgimento de novas tecnologias, escassez de oportunidade de trabalho e uma realocação dessas oportunidades, inclusive no texto, no texto traz, né? Essas entregas de delivery, né? Que está acontecendo muito, né? É o subemprego, vamos dizer assim, né? O texto 4 vai trabalhar esse subemprego, essa realocação a partir do desenvolvimento tecnológico realmente nos trouxe coisas interessantes, né? Ou entregar delivery, trabalhar no Uber, são coisas que a gente precisa colocar em questão, não é isso? E de forma que os textos vão nos dar esse direcionamento. A inclusão, porque fala da inserção do jovem no mercado, mas por um outro lado, a exclusão, porque a falta de preparo desses jovens e a capacidade do Brasil, né? Que o Brasil tem, e fazer políticas realmente que incluam esses jovens no mercado de trabalho. Então, nós temos aqui a frase temática, e aí quando eu, eu gosto sempre de dizer frase temática, porque o Enem não se reduz a tema, né? O Enem é frase temática, né? Então, veja que a inserção dos jovens brasileiros no mercado de trabalho, no contexto de mudanças tecnológicas e crise econômica. Então, a gente não pode somente falar de jovens, a gente não pode somente falar de mercado de trabalho no contexto de mudanças tecnológicas, nem pode falar só de mercado de trabalho no contexto de crise econômica. A gente tem que fazer esse link, certo? Então, eu trouxe para vocês o que deve realmente aparecer na redação de vocês, palavras, termos, é lógico que não se esgota aqui, né? Mas esses devem estar lá, tá? Para que a redação de vocês não caiam num tema tangenciado. Lembra que eu falei isso numa live, né? É quando você toca no tema, mas não aprofunda, não fala sobre todo. Você fala sobre um assunto, mas não aborda a temática, certo? Então, essas palavras vão ter que aparecer na redação de vocês, né? Se o tema foi esse, a inserção do jovem no mercado de trabalho no contexto de crise econômica e avanços tecnológicos, então vai ter que aparecer nessa redação inevitavelmente, né? Oportunidade de emprego, oportunidades, palavras, né? Desemprego, falta de emprego, mercado de trabalho, posto de trabalho, avanço tecnológico, transformação, tecnologias, né? Juventude, jovens, postos de trabalho, crise econômica, vagas de emprego, vida produtiva dos jovens, carreira, profissão, são palavras que devem intercruzar o texto de vocês, porque elas abordam justamente todas, toda frase temática da solicitação do Prefup, né? Do simulado, certo? Então, essas palavras têm que aparecer. Como é que funciona isso dentro da correção, né? A primeira análise, o primeiro olhar que o corretor faz é justamente contar essas palavrinhas, né? Ver se essas palavras estão aparecendo, né? Se elas aparecerem no seu conjunto, você está dentro da temática, você desenvolveu perfeitamente a temática, mas se ela desenvolve uma parte, mas não desenvolve outra, você diminui o nível da sua avaliação, porque você vai ser tangente ao texto, tá certo? Vamos lá, seguindo, né? Então, a competência 1 vai ter desvios de gramática, e isso a gente não vai discutir aqui hoje, não dá tempo para discutir, né? Problemas na estrutura sintática, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Os desvios de escolha de registro, certo? Cuidado, muito cuidado com a substituição de para, né? Comprar, né? Contou no lugar de estou, tá no lugar de estar, isso é desvio de registro. Veja, desvio de registro, por quê? Porque nós não estamos no registro oral, certo? Essas palavras são comuns à linguagem oral, mas a linguagem escrita, que é o que a redação está pedindo, a linguagem escrita do texto dissectativo, a gente tem que evitar esses desvios de registro, tá? A competência 2 vai avaliar a abordagem do tema, exatamente dentro daqueles aspectos que eu falei com vocês, né? Eu nem estou falando em fuga ao tema, porque eu tenho certeza absoluta que vocês não fugiram a esse tema, tá certo? Mas pode ter ocorrido, né? De vocês terem falado de um aspecto, mas não terem falado de outro, certo? E aí a gente já sabe que tem que realmente abordar esses aspectos. E a dica é, no rascunho da redação de vocês, vejam se tem sinônimos, né? Dos termos que estão lá na frase temática. Se vocês encontrarem esses sinônimos ou palavras equivalentes ao que está lá na frase temática, não tem por onde errar, vocês estão realmente na estratégia certa, certo? A avaliação do tipo textual, gente, é muito importante aí nessa competência 2, certo? O tipo textual é o dissertativo argumentativo, então ele tem que aparecer marcas desse tipo de texto. O que são as marcas desse tipo de texto? São os conhecimentos, os fatos, né? Que vocês levam para dentro desse texto em relação ao que vocês conhecem sobre o tema, né? No caso aqui da gente foi a inclusão dos jovens do mercado de trabalho nesse contexto difícil, né? Então vocês vão colocar ali o ponto de vista de vocês, vão desenvolver esse ponto de vista, tá certo? Então isso é o tipo textual, certo? Na redação do ano passado do Enem, que foi o estigma associado às doenças mentais, né? Muitas pessoas relataram casos de suicídio, tá dentro do tema, claro, estigmas em relação às doenças mentais, o suicídio faz parte daquele campo, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, a palavra suicídio tá dentro daquele campo, mas o relato não, não há, não tem que relatar, certo? Vocês têm que expor os seus conhecimentos e ao mesmo tempo dar a ideia de vocês em relação àquilo ali, a impressão de vocês sobre o assunto. Vejam que é sempre em contexto de problema mesmo, né? Os problemas são sérios, né? E a gente sempre tem algo a dizer em relação a isso, certo? Aí a parte que vocês colocarem em desacordo com a avaliação do tipo textual, no caso, né? O relato de um caso de suicídio no ano passado, né? Já que o tema foi com relação a doenças mentais, esse relato, que não faz parte desse tipo, sai, certo? Se você tiver mais de oito linhas construídas no tipo dissertativo argumentativo que eles pedem, você continua, vai avançando nas outras competências, certo? Mas aí você perde, né? Linhas preciosas, né? De um relato que não caberia, cabe no assunto, mas não cabe no tipo textual, certo? Vamos lá para a competência três, né? O aglomerado caótico de palavras vai levar vocês aí à questão zero, né? Neste nível. É aquele tipo que você bota juventude, fora do mercado de trabalho, né? Crise econômica, né? Crise do governo, enfim, um aglomerado de palavras que não fazem sentido, não fazem liga, né? Entre eles. Então, vai levar você para um nível mais baixo e talvez até se não encontrar nenhum encadeamento entre nenhuma passagem, nível zero, tá certo? Mas presta bem atenção, não estou contando com isso não, tá? De vocês. Estou contando que vocês fizeram isso muito bacaninha, muito direitinho. Mas o projeto de texto é aquele rascunho que eu falei com vocês, né? O projeto de texto você vai colocar ali no primeiro o seu ponto de vista, depois você vai colocar ali o desenvolvimento daquele ponto de vista, supondo que você indique ali que há uma necessidade muito grande de qualificar os jovens no Brasil, né? Você tem que, num parágrafo seguinte, desenvolver isso que você está falando, certo? É o encadeamento das suas ideias, que a gente chama de projeto de texto, certo? Sem foco temático, quando você não fala sobre o assunto abordado, certo? Você não tem nenhuma opinião, não tem nenhum ponto de vista sobre aquilo ali, né? Você fala sobre a juventude, você fala sobre o mercado de trabalho, você fala sobre uma série de coisas, mas você não fala exatamente sobre o problema que é inserir esses jovens no mercado de trabalho, no contexto de crise econômica do Brasil, né? Isso é que tem que ser dito. Então, sem foco temático, seria isso, certo? E um foco temático distorcido seria você, por exemplo, abordar a juventude no contexto das suas culturas, né? Das suas... Enfim, um outro contexto que não seja esse. Então, é foco temático distorcido. Mas eu sei que vocês não fizeram desse jeito, né? Então, vamos lá para a competência 4. E aí, a penúltima, né? A gente vai analisar essa competência aqui. Veja, a presença de elementos coesivos. É a competência 4, vai exatamente ver isso, certo? O encadeamento desse texto, né? Como a leitura fluiu ali para o seu avaliador, como foi que ele leu, se houve aquela cadência de leitura, né? E, digamos, quando não há uma cadência de leitura para o seu avaliador, quando, de repente, você coloca um dado, uma opinião, um fato, e liga esse fato com um conector errado, sabe? E aí dá um nó na cabeça do avaliador, certo? Então, é a presença de elementos coesivos, ó, mas ele aí, do outro lado, a inadequação dessa presença pode prejudicar muito vocês, tá certo? Mas aí eu tenho certeza, como professor de vocês, né? O daí, professor... Os professores dessa área de língua portuguesa trabalharam bem essas questões dos conectivos, e eu sei que vocês não erraram. E a coesão, e intraparágrafo e interparágrafo, na live, veja, que é a live que eu fiz, a primeira, eu mostrei para vocês que a conexão interparágrafo é interessantíssima para o corretor do Enem. Certo? Quando você coloca, por exemplo, você falou, falou, falou no primeiro texto, aí você diz... A partir desta perspectiva, mas algo está relacionado com o texto anterior, certo? Quando você faz esse ligamento, antes de iniciar o que você tem a dizer, você faz um ligamento interessante entre um parágrafo e outro, certo? E você tem que fazer isso entre pelo menos dois parágrafos para poder chegar no nível mais alto dessa competência. e intraparágrafo e entre as orações, dentro do seu parágrafo, certo? Então, elementos de coesão dentro do parágrafo, entre as orações, e elemento de coesão, descritores argumentativos, entre um parágrafo e outro. Certo? Então, isso é importantíssimo para essa avaliação, justamente aí nessa competência 4. E a competência 5, veja, é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que fazer a proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção é uma proposta do Enem, o SSA não vai pedir necessariamente essa proposta, você coloca se você quiser, mas não se pede, mas no Enem tem que fazer, tem que ter, certo? E é uma proposta de intervenção que não fira os direitos humanos, certo? E aí, eu sei que vocês não vão, não vão ter essa cabeça de colocar coisas muito estapafúdias, né? Mas qualquer coisa, vai lá na Carta dos Direitos Humanos, dá uma olhadinha, preste atenção nos direitos que são assegurados ali, certo? Então, nessa proposta de intervenção, você vai ter que ter cinco elementos válidos. Lembra da live? Que é a ação, o modo ou meio, o detalhamento, o efeito e o agente, certo? Todos eles, todos esses componentes aí, eles se unem, vamos dizer assim, para fazer algo, né? Qual é a sua ideia em relação a fazer algo, né? Sobre o problema, né? da exceção da juventude do mercado de trabalho em um contexto de avanço tecnológico e crise econômica. Como seria isso? A gente vai, a gente não pode resolver nada, a gente tem que ir para as instâncias superiores, né? Geralmente, a gente faz isso. Então, eu trouxe para vocês aqui um modelinho, veja só, desse modo, para que o Brasil inclua os jovens no mercado de trabalho e enfrenta o desafio de lhes garantir uma vida mais produtiva e uma carreira promissora, será necessária a atuação conjunta do Ministério da Economia, e da Educação, na criação de políticas públicas que promovam novos postos de trabalho e facilitem a qualificação profissional da juventude brasileira, através de programas de geração de emprego e renda e qualificação profissional, como, por exemplo, o incentivo para a contratação de jovens pelas empresas e a abertura de novas instituições de ensino tecnológico. Vou mostrar para vocês, tá? Em vermelhinho aqui, ó, nós temos o efeito, tá certo? Para que é que eu estou dizendo que políticas públicas na área da economia e da educação seriam interessantes? Para, para que? Veja que o efeito é para que, né? Para que o Brasil inclui jovens no mercado de trabalho e enfrenta o desafio de lhes garantir uma vida mais produtiva e uma carreira promissora. É com esse intuito que você está dizendo qual vai ser a ação, certo? É para isso, certo? O que você está, está, está dizendo que vai ser necessário agir. Agir de que forma? Vamos ver como é que dá a ação. A ação está em rosinha aqui, ó. Agir de que forma? Criando, criar, produzir. São verbos, né? Que indicam uma ação, né? Na criação ou para, né? O verbo ou no seu nome equivalente. Na criação de políticas públicas que promovam novos postos de trabalho e facilitem a qualificação profissional da juventude brasileira, certo? Aí vamos ver quem é o agente. O agente está aqui, ó, em amarelinho. Quem é o agente? O Ministério da Economia e da Educação, certo? Esses são os agentes. Quem faz? Pergunta isso. Quem faz, certo? O Ministério da Economia e da Educação. Vamos ver o modo meio. O verdinho, ó. Através de programas de geração de emprego e renda e qualificação profissional. Este é o meio, certo? Este é o meio. E o detalhamento, detalhamento, sempre use assim, como por exemplo, né? Eu acho que é uma forma muito de você dar um detalhamento sobre alguma coisa. Ou, digamos, você usa um ministério que é pouco conhecido, ou que talvez se fale menos, aí você explica que ministério é esse. Quando você explica que ministério é esse, você está dando detalhamento. É ou não é? Então, vai ser contabilizado aí. Presta atenção, hein? Na competência 5, os de inversão de zero, não estou contando com esse com vocês, mas de 1 a 5, e 3, 3 elementos válidos, 4, 4 elementos válidos, e 5, tem que ter os 5 elementos válidos, certo? Então, seria mais ou menos assim que você colocaria a sua última parte. Tá bom, gente? Na competência 5. Aliás, a competência 5, essa intervenção, não necessariamente tem que ficar na conclusão, não, viu? Tem muito professor dizendo aí, não, tem que ficar na conclusão e tal. Na conclusão, é a forma mais fácil, vamos dizer assim. Mas ela pode estar vindo ali, dentro do texto, tá? Pode estar aparecendo ali dentro do texto. Essas ideias de melhorar, a partir de emprego, das empresas contratarem pessoas sem experiência, tudo isso aí é uma finalidade, não é? Para melhoria. Tá certo, pessoal? Então, olha, eu espero sinceramente que tenha dado realmente muito certo essa proposta, e que vocês tenham arrasado aí na redação do nosso primeiro simulado, tá bom? Um beijo para todo mundo. E a gente está junto nessa, tá? E aí E aí E aí